Salve galera, eu sou o Tenório e você está no 2TDICAS! E aí galerinha, esse é mais um 2TDICAS aí, um especial em cima da promoção The Will e Você. Hoje a gente vai falar sobre a promoção 360. Antes de mais nada, agradecer a todo mundo aí que participou da promoção. Mano, o número foi surpreendente de vídeos que enviaram pra gente. Gostei muito de ver o promo do Freestep aí ativo, mostrando que realmente está pra qualquer parada. Se a gente der uma semana faz vídeo, se der dois dias faz e não quer saber, beleza? Mais de 200 vídeos, todos eles avaliados direitinho e com certeza vocês vão se surpreender que vocês vão ver daqui pra frente. E agora a gente vai falar aqui sobre alguns critérios que foram utilizados pra selecionar os 32 que passaram pra próxima fase. A gente teve que separar os inscritos por categorias, tipo, os de base, o pessoal que foca mais combo, o pessoal que foca mais jogo. Pra ter uma variedade de estilos na próxima fase e o pessoal não falar que a gente focou muito quem faz movimento de ligação ou até mesmo jogo. No processo informativo sobre a promoção, diversas vezes a gente falou sobre o que não seria avaliado. Tava bem claro isso dentro de Twitchcam, dentro de postos na internet, dentro até da página de regras, o que não seria avaliado. O primeiro que a gente não avaliou foi vídeos não listados. Os vídeos não listados não foram avaliados porque você tá fazendo um vídeo de uma promoção e tem vergonha de mostrar esse vídeo ou você pretende excluir ele depois que você vê que você possa não ter passado da promoção, entendeu? Então a gente queria ver pessoas que realmente estavam afim de participar da promoção, sem simplesmente estar buscando um prêmio ou qualquer coisa do tipo. Vídeos gravados dentro de casa, com local que não foi muito agradável também, a gente acabou não avaliando. Qualidade de câmera ruim também, tipo VGA, mano, não tinha condições de avaliar de forma alguma. Então esses daí foram alguns dos critérios que a gente utilizou pra fazer o processo de eliminação dentro desses mais de 200 vídeos. Que foi difícil de encontrar os 32 que mereceram estar aí, beleza? E agora vamos à parte que interessa, a parte que o pessoal tava esperando muito, perguntando bastante. É a lista sobre o pessoal que passou, os 32 selecionados. Essa vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu peço pro pessoal conferir o nome e o vídeo, o link do vídeo que vai estar na frente, pois teve alguns inscritos que tem o mesmo nome, tem nomes iguais. Então dá uma olhada pra ver se é o seu nome e o seu vídeo mesmo que passou. A gente ficou bem surpreso com o número de pessoas que não tem, tipo, um certo reconhecimento e que se destacou bastante nessa promoção. Fico até feliz em passar esse tipo de pessoa, que a gente vê qualidades em lugares que a gente ainda não conhece. Então dá uma conferida aí e agora vocês vão acompanhar um top 5 dos destaques dessa promoção. A gente separou 5 estilos diferentes, 5 pessoas que focam lá em alguma área. Aí, os melhores momentos. O que tal, galera? Meu nome é Luciano Lima, tenho 16 anos, moro no exército de Ceará. Sou John Ney, tenho 17 anos, sou gigante da Ceará. O que tal, galera? Eu sou o Alisson Winchester, 37 anos, sou do Rio de Janeiro e esse é o Desafio 360. Salve galera, eu sou o Leo D, tenho 17 anos, sou de São José dos Campos São Paulo, estou participando da promoção Day Will 360. E aí, galera, eu sou o Oni, tenho 17 anos, sou de Parcadre, Ceará. E aí, galera, eu sou de Parcadre, Ceará. Pessoal aí do top 5, mano, parabéns, a ordem ali não é tão relevante, beleza? É mais pra mostrar os 5 melhores mesmo, que vocês merecem, até pra vocês botarem um empenho maior na próxima fase, então pensa, toda fase a gente vai fazer um top 5, hein? Você não vai querer aparecer ali no top 5 e tal? É uma boa, hein? Agora vamos pra segunda fase da promoção, eu e você. É uma fase que é para apenas os 32 selecionados, que passaram da primeira fase, ou seja, pessoas de fora, interessados, não poderão participar e essa é a 2 C Dicas Promo 1 Minuto. Você deve estar se perguntando o que é, como vai ser essa promoção 1 minuto, né? Se prepara aqui, ó. A gente vai dar uma música pra vocês, que é uma música do Scroogex com a Criola, que se chama One Minute, e você não tem que coreografar essa música, coreografar essa música. Então pensa, vocês vão ter 1 minuto também, novamente, e esse vídeo tem que ter começo, meio e fim, coreografado e sem cortes. Detalhe, sem cortes. A gente quer ver a coreografia inteira montada em cima da música, então ela não vai ter cortes. As melhores coreografias, que vão ser 16 somente, que vão passar nessa fase, dos 32 inscritos, só 16 vão passar. Só pra ressaltar um pouquinho, explicar ao pessoal que ele pode escolher qualquer parte da música pra poder estar coreografando e relembrar que eu esqueci. O que eu ia falar? Já? Oxi, faz tempo. Eu esqueci o que eu ia falar. De novo? Calma aí, eu ia falar dos estilos... Ah, tá. Só pra reforçar um pouquinho o que o Yu acabou de falar, explicar ao pessoal que você pode estar utilizando qualquer parte da música pra poder coreografar. e também pedir pro pessoal ser mais original. Nem só porque é um desafio de coreografia, você vai ter que fazer movimentos de ligação ou outros movimentos que não se adequaram ao seu estilo. Seja original, porque se vocês passarem por essa fase assim, vocês também são competentes pra passar pra próxima fase também. E o pessoal que tiver alguma dúvida, a gente vai estar postando na nossa página do Face, as regras direitinho, o tempo, o título da promo, que isso é importante, e mais outras coisas, aí é só você dar uma conferida, alguém que vai estar aqui, e você vai saber. Uma dica minha, mano. Cenário, cara. Capricha aí no cenário, porque, meu, cenário é essencial e, meu, vai ser muito útil no vídeo de vocês, principalmente numa fase que nem essa, que a gente vai eliminar muitos e muitos dançarinos, porque praticamente só vai passar 16. Beleza? Não se esqueçam de ver as regras, principalmente data de entrega, tudo isso que vai estar lá na página do... Facebook, hein? Beleza? E agora é uma aba nova para complementar o 2T Dicas. O pessoal pediu bastante, e a gente vai abrir destaques para os produtores de música, o pessoal do Brasil, dar uma crescida aí, né, que está ajudando o nosso step, né? E o que a gente vai estar fazendo? Vai estar abrindo um tópico na nossa página do Face, e apenas os produtores vão poder estar escrevendo uma música por 2T Dicas. Então, a gente... cada 2T Dicas a gente vai abrir mais espaço, o pessoal está podendo mostrar o seu trabalho, e a gente vai também estar ajudando a dar uma divulgada. Apenas os produtores podem escrever as suas próprias buscas, beleza? E agora, como forma de agradecimento, a gente vai padronizar os mini-tutoriais aos finais dos 2T Dicas, que é uma forma de agradecimento para a galera. E hoje é a vez do Intex, né? Vamos dar uma variada. Mas, antes do tutorial, cheguei, cheguei. Sunset. Modelo que sai bastante, o pessoal do Bustapisa muito, é um modelo leve, e é bem resistente. Você vai encontrar ele aqui na loja da Kix, na Galeria do Rock. Tem diversas coisas. Azul, preto, cinza. Tem roots, e tem unissex também, que é para menina. Galeria do Rock, no centro de São Paulo. E quem não é de São Paulo, claro, no site da Kix, você vai lá, na sua casa. Entendeu? E agora, uma visa importante para o pessoal de São Paulo, ou o pessoal que estiver em São Paulo, próximo ao dia 3 de novembro. A gente vai estar realizando mais um 2T Workshop, que o pessoal viu o vídeo lá, a gente reuniu uma galera, passa alguns conhecimentos, e também troca algumas ideias de como criar passos, movimento diferente para abrir mais a mente do pessoal. As inscrições vão poder ser feitas a partir do dia 23 de outubro, e vai estender até o dia 1 ou o dia 2 de novembro. O meio de inscrição é por telefone, como o pessoal já sabe. O pessoal que participou do primeiro workshop já tem vaga garantida, mas não custa nada você estar ligando para poder confirmar se você vai ir ou não. Beleza? Serão apenas 50 vagas, espero vocês, hein? Uma enrolação, galera. Chega aí, estou a fim de ensinar hoje, mano. Vamos lá, presta atenção, hein? Isso daqui é legal, ó. Cruzou a perna com o braço, você vai subir o outro e puxar. Puxou, chuta, tum. De novo, hein? Para você ver, ó. Intercalou a perna com o braço, puxou erguendo, puxou o cotovelo, chuta, pá. Agora, ó, braço dando a volta na mão, subiu trocando para o rosto. Empurra, desce o ombro, empurra, desce o ombro. Aquele tchau básico do Joker, ó. É para lá. Vou mostrar para vocês agora de novo, hein, como é que eu fiz, ó. Agora eu vou fazer direto, presta atenção. Entendeu? Então, já sabe, né? Vamos divulgar aí o trabalho, é um projeto em prol do ProStep, um projeto em prol da música eletrônica também. E, ó, Inscreva-se, joinha, favorita, e compartilha. Beleza? E, ó, Amor. E aí, Obrigado.